Esse é a quinta edição, que é de 2011, e a última, que tem o Steve George na capa, que o antes conseguiu entrevista com ele, da hora, o antes é do Sugilation. Em homenagem para o Dio, que tinha morrido naquele ano, o grande Dio. As notícias, propaganda do Fly Quintal, nosso camarada Sérgio, de Manaus, entrevista com a Alcoólic Def, de Campo Grande, Walter Lirdon, Máquina do Metal, fez uma resenha do Orçal Atlântica, né, antes do fim. Foda. Entrevista com o Crush, Crush the Crosine, do Samir Souza, né, da hora. Altas edição lançada, que é lá de Belém. Olha a entrevista aí do Steve George, o Samir Souza seguiu ela pelo MySpace. Massa. Entrevista aí também, ó, do Amém Corner, feita pelo Anderson Félix, cara, do Abuso Verbal, lá de Mandaguaçu. Amém Corner de Curitiba, né, Paraná. Com a resenha da Cefalia, do Lepro do Ceará, mas... Osários... Porra. Metralha, Warbif, Portal Exuberância, Corpse Grider, Tropelo, Resistência Suicida... Acabou-se. Foi o último respiro no formato de papel. Um... Metralha, Warbif, Portal Exuberância, Corpo 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 Exuber